Vou pedir para vocês fecharem a porta, porque eu vou falar aqui sem microfone. Vocês não podem me interromper. Oi, pessoal, boa noite a quem está assistindo ao vivo. Não está me ouvindo, Carla? Não está funcionando? O chat, pode avisar se você está ouvindo a gente? Não, não. O quê? E o chat está ouvindo? Posso perguntar para a Gabriela, na sala, se você está ouvindo? Não dá para ouvir? Dá para me ouvir? É, só eu não consigo escutar. Ok. Ok. Tudo bem. Eu estou vendo... Eu vou seguir. Eu estou vendo que, assistindo ao vivo, tem pessoas que já estavam aqui nos outros eventos. Então, não vou repetir toda a minha introdução, que acho que você já viu três vezes essa semana, acho que está tudo certo. Eu só gostei de lembrar duas coisas super importantes. É que se você quiser se conectar para o algum, você tem até o final do mês para pegar um desconto de R$ 2.000. Então, isso é super importante. Para a galera que está assistindo ao vivo, que é a galera que vai assistir o replay depois. É importante que você assista entre o 31 de agosto e tenta pegar esse desconto. E segunda, que as próximas turmas estão começando em outubro e antes do início da turma, você tem que fazer um pré-work, um trabalho preparatório de mais ou menos 40 horas, que é super importante para o seu sucesso na turma. Então, por isso também não demora para candidatar, que assim você vai ter tempo para se dedicar para esse trabalho preparatório. Ok, ok, ok. E também eu gostaria de lembrar que se você tem vontade de visitar a nossa escola, cada sexta-feira estamos de portas abertas para vocês. E também, dia 31 de agosto, vamos ter um evento que se chama Brunch and Code. E basicamente, no sábado, a escola está aberta, vamos ter um brunch, vamos ter um workshop, você vai poder experimentar a metodologia do Lovagon. E é um evento super legal, que eu amo fazer, porque tem incluação super legal. E hoje, a última aula da nossa série de eventos de Codes Smarter Not Harder, é uma aula sobre no-code. A ideia é que você pode criar websites, aplicativos com ferramentas de no-code, que você não precisa programar. E por que você deve estar, por que estamos oferecendo isso como escola de programação? E por que estamos com essa ambição de formar pessoas espertas, pessoas inteligentes? E às vezes você não precisa programar do zero qualquer coisa para o seu aplicativo, para o seu trabalho. Na verdade, tem muitas coisas que você precisa criar só para testar. Então, se é só para testar, não precisa fazer tudo do zero. Você tem acesso a vários ferramentos agora, e a professora Carla vai mostrar para você hoje muitos exemplos, e vai criar para você um Trip Planner. Então, será super animado, vai ser super interessante. E se tem perguntas de novo, você pode mandar no chat, já que eu vou ficar de olho. A Carla não está me ouvindo. Ok, Carla. Valeu, Milene. Oi, gente. Boa noite. Para quem está aqui, eu queria me apresentar. Meu nome é Carla. Eu sou professora de Web Development aqui no Levagon. E sou eu que vou dar o workshop de hoje, que a gente vai falar sobre não código. Como é que a gente cria um mini aplicativo, um mini site, sem necessariamente escrever código. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, e vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Tá bom? Então, eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Vou começar aqui. Share. Tá. Ok, gente. Começou aqui o loop infinito de masas, mas já troquei de tela. Então, gente, a gente vai ver hoje como é que a gente pode criar um aplicativo sem necessariamente escrever código, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que é isso? Sabe? O que é esse no code? Então, como eu falei, o no code, ele realmente não tem código envolvido. É, propriamente dito, vocês vão ver que durante o workshop de hoje, eu não vou escrever uma linha de código. Mas, o no code não necessariamente significa que a gente não precisa saber pelo menos um pouco de código. Entendeu? Vocês vão ver que vão ter algumas coisinhas dentro da ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é muito parecido com outros programas que a gente usa como Word. E tem já algumas partezinhas que a gente realmente precisa saber pelo menos um pouquinho, sabe? Pelo menos um pouquinho do que é de código. Mas é bem pouco mesmo. Então, como a gente pode ver, o no code não necessariamente significa eu não preciso saber nada. A gente precisa saber pelo menos um pouquinho. Então, olha aqui, gente. Então, por que a no code também? Porque, apesar da gente não escrever código, tá? A gente está usando o código de outras pessoas. Basicamente é isso. Vocês vão ver que na ferramenta que eu vou mostrar para vocês, eu vou arrastar coisas para a página. Mas, na verdade, o que está acontecendo é a gente simplesmente tem uma tela bonita que permite que a gente adicione o código de outra pessoa. Entendeu? Então, é uma ferramenta que ela tem uma tela que é amigável. Ela é amigável para pessoas que estão começando, para pessoas que querem construir algo, de uma maneira rápida, eficiente e sem necessariamente ter que escrever linhas de código. Então, isso que é muito interessante. E aí, né? Chega essa pergunta, quando a gente olha ferramentas assim, a gente se pergunta, ah, então a gente não precisa mais de desenvolvedores? Na verdade, não, a gente precisa, tá? Essas ferramentas, elas não vieram para substituir os desenvolvedores. Até porque, como vocês viram, a gente precisa saber, um pouquinho de código para poder fazer esse sitezinho. Então, assim, elas não substituem. Elas simplesmente estão aqui para criar mais uma solução que a gente pode oferecer para um cliente, que a gente pode usar para nós mesmos, sei lá, para algum projeto pessoal, entendeu? Mas desenvolvedores ainda são necessários, tá? Até porque essa solução não vai atender a todos os problemas. Cada problema precisa de uma solução diferente, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo sem escrever código, a gente pode criar um produto com uma alta capacidade de solução de problemas. Então, a gente vai poder criar um site. Eu posso, eu vou mostrar para vocês, a gente pode criar uma base de dados online, tá? Para salvar os dados que a gente vai resolver. E eu posso pegar esses dados e trazer para o meu site de novo, tá bom? Então, o que que esse no código, né? Falando agora, o que que esse no code, o que que ele está substituindo? Então, o no code que eu vou mostrar para vocês, ele é uma ótima substituição para o CMS. O que que é isso? O mais famoso deles, que a maioria das pessoas conhece, é o WordPress, tá? Então, ele é, em alguns casos, ele é uma ótima solução para substituir o WordPress. Até porque o WordPress, ele precisa de código, tá? E ele precisa de uma hospedagem própria, ele precisa de um servidor, ele precisa configurar uma base de dados, que vocês vão ver que, no nosso caso, vai ser mais fácil, tá? Então, ele é uma ótima substituição nesse caso aqui. Então, o que que a gente... Ai, desculpa. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai usar essa ferramenta que se chama Webflow. Eu vou mostrar para vocês, eu estou com o site aberto. que ele é uma ótima ferramenta para a gente criar esse site. Então, quando vocês fazem login, tá? Essa aqui é a telinha que vocês vão ver, tá? Essa aqui, ó, vou até clicar aqui. Essa aqui é a landing page, tá? Então, olha só, muito mais do que um construtor de sites. Então, ele permite que pessoas do marketing, design e desenvolvedores possam criar, otimizar e escalar experiências usando o site, tá? Então, essa aqui é a telinha onde vocês chegam. Se vocês darem uma olhada aqui, eu só vou mostrar para vocês alguns, se vocês tiverem interesse, né? Vocês estão vendo aqui, se vocês quiserem testar a ferramenta, vocês podem criar até duas páginas de forma gratuita, tá? Sem precisar pagar por nada. Então, por exemplo, você ficou curioso depois do workshop, eu quero testar? Você pode clicar aqui, você não vai precisar pagar nada, tá? E aqui já são os outros planos, mas isso aqui, gente, é só para quem já tem uma empresa formada mesmo, sabe? Para quem está começando, para quem está testando, não precisa, não tem necessidade de optar pelos planos pagos, tá? O gratuito, ele dá bastante margem para você criar sites. Então, como eu já tenho uma conta, eu só vou clicar aqui no ver o dashboard, tá? E aí, quando a gente entra no dashboard, que é o local onde a gente pode criar os sites, é isso que a gente vê. A gente tem uma área de trabalho. Como vocês podem ver, a minha está vazia, ou ainda não tenho nenhum site, vou criar uma agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse botão aqui, novo site. Vou clicar aqui, tiriri. E eu também só queria mostrar para vocês, gente. Eu vou começar com o site do zero, tá? Mas, se vocês tiverem interesse, o Webflow, ele possui vários, o que ele chama de template, ou seja, ele possui vários formatos já feitos, que vocês podem escolher, e alguns são gratuitos, já tem outros que são pagos, mas você pode escolher o que você quiser, e depois é só substituir o texto e as imagens pelo que você desejar, tá? Então, assim, é super possível abrir algum desses templates e começar só substituindo o conteúdo. Então, vocês veem que é algo que tem o potencial de você criar algo muito legal e rápido, muito rápido, tá? Então, como eu vou começar do zero, eu vou clicar aqui, tá? Vou começar um site do zero, zero, zero. E vocês precisam dar um nome para esse site. Eu vou chamar aqui, porque eu não... Ah, vou botar um if. Eu vou chamar de Triplanner, então eu vou criar um site para organizar uma viagem que eu vou fazer. Então, vocês podem colocar qualquer nome que quiserem, e é só clicar aqui em criar o site. Ele vai fazer a mágica dele, só tem que esperar só um tiquinho, mas vai acontecer. Pronto, ó. Pronto. Então, quando vocês criam um novo site, esse é a área de trabalho de vocês, entendeu? Tudo que está aqui na tela é o que vai aparecer no site de vocês. E aí, gente, como é que funciona o Webflow? Vocês estão vendo que aqui tem um menu, tá? Eu vou mostrar algumas opções desse menu, e aqui do lado também tem um menuzinho, tá? Então, eu já vou mostrar como cada um funciona. Isso aí. Então, a gente viu que tem várias opções. Essa aqui vai ser a nossa área de trabalho. E qual é a primeira coisa que a gente precisa, que a gente deveria fazer no Webflow? O que a gente deveria fazer é criar um template, um layout, criar um modelo para o que a gente vai querer construir. E como é que a gente cria isso? A parte mais interessante aqui desse menu, principalmente esse aqui, que está na minha esquerda, é justamente esse aqui, que é Add Elements, que é o Adicionar Elementos. Por quê? Porque aqui, gente, vocês vão encontrar muitos elementos que existem em sites normais, tá? E que a gente simplesmente, a maneira de adicionar isso aqui é clicar e arrastar. A gente simplesmente pode scrollar aqui e tudo que a gente precisa fazer, se eu quiser adicionar alguma coisa, é clicar e arrastar. E como vocês podem ver aqui, dentro dos meus elementos, vocês estão vendo alguns nomes. Então, é por isso que eu mencionei que mesmo nessas ferramentas de no-code, eu sei que vocês vão poder ter uma intuição sobre o que cada um faz, tá? Então, se vocês não souberem codar, a gente não tem o medo de vir aqui e futucar, sabe? Tipo, dá para encontrar muita coisa. Mas se vocês olharem alguma coisa que vocês não conhecem, é provavelmente porque a gente está falando algo que existe, por exemplo, na HTML, que é uma linguagem que a gente usa para construir sites. Mas vocês podem ver que tem muitas coisas que a gente entende, tipo, parágrafo, o heading é título, tá? É um link, todo mundo sabe, né? Que o linkzinho do site. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui, que é esse CMS. E vocês estão vendo que aqui eu também posso adicionar imagens, posso adicionar vídeo, posso adicionar, posso linkar um vídeo do YouTube, tá? E aí vai mostrar aquele preview do vídeo bonitinho. E se a pessoa clicar no vídeo, o vídeo vai tocar no site de vocês. Formulários, enfim, muita coisa que a gente pode adicionar aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou adicionar vai ser um container. O que é esse container? Basicamente, um container, vocês estão vendo que não está muito longe do português de conter. Eu estou contendo. E o que é para conter? O conteúdo. Porque se vocês entrarem na maioria de sites, hoje em dia, vocês vão ver que sempre tem uma margem lateral, né? Para dar um espaço para respirar, para ler melhor. Então, é isso que eu quero no momento. Então, como eu falei para vocês, para eu adicionar isso aqui, é clicar, vou mostrar, e arrastar. E aí, ele já está mostrando que eu vou adicionar isso dentro da minha página. Ó, adicionou. Vocês estão vendo que agora tem um quadradinho e aqui está escrito com o tempo, tá? Então, tá. Então, estão vendo que aqui, ó, tem uma margenzinha, está vazio, mas a gente pode adicionar coisas. Por exemplo, eu quero que meu site tenha um título, né? Eu quero que tenha um título. Então, eu vou vir aqui no mais e eu vou adicionar um heading. Eu vou adicionar um título. Então, clicar, arrastar. E eu quero que esse título fique dentro do container, tá aí? É isso que eu quero. Eu quero manter essa margem lateral para não ficar, né, tudo grudado nos cantinhos. Então, aqui, gente, ele está mostrando os vários tamanhos de títulos que a gente pode ter, tá? Então, se vocês virem, se eu for clicando nos números, ele vai ficando cada vez menor. Nesse caso aqui, o que eu quero é o maior de todos. Se vocês quiserem, vocês podem modificar o texto que aparece aqui, aqui dentro mesmo, ou eu vou mostrar para vocês, ó, vou fechar aqui. É, sei lá, escolhi e esqueci de mudar lá. É só clicar duas vezes aqui, ó, que ele já deixa você editar, tá? O que está aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, planejador de viagem da Carla. 2024, 2025. Beleza, está aqui. E aí, caso vocês estejam se perguntando, ah, mas o título, ele está no, eu não quero que ele fique aqui, eu quero centralizar isso aqui na minha página. Né, eu quero fazer que nem no Word. Então, vocês vão ver, ó, eu cliquei aqui, e vocês estão vendo que eu estou selecionando esse título. E se vocês olharem nesse menuzinho aqui, na minha lateral direita, vocês estão vendo que ele está dando muitas opções, tá? Então, eu só vou escrolar um pouquinho aqui. Isso. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é muito parecido com o editor de texto, com o Word. Então, aqui eu posso mudar a fonte, tá? Eu posso colocar a fonte que eu quiser. Eu posso deixar esse título mais fino, com uma letra mais fina, com uma letra mais grossinha. Eu posso modificar o tamanho, né? O tamanho da fonte. Eu posso deixá-la maior ou menor, como eu quiser. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar, sei lá, 46, ó, ele já ficou maior. Posso modificar a cor desse título. E aqui, gente, assim como em muitas outras ferramentas que a gente usa, eu posso pedir para centralizar. Nesse caso, não dá para ver muita coisa porque eu aumentei muito o tamanho da letra, tá? Mas se eu diminuir, ó, continua no centro. Continua centralizado. Está tudo certo. Então, como vocês podem ver, a gente dá para editar isso aqui. Nesse caso, quase como se fosse um editor de texto normal que a gente utiliza é no computador. E aí, tudo bem, eu tenho isso aqui. Eu quero adicionar mais coisas. Então, eu vou adicionar um pequeno parágrafo. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Aqui em tipografias, eu tenho um elemento chamado parágrafo. E mais uma vez, clicar e arrastar. Tá? Aqui, ó. E aí, eu achei até legal que vocês viram que isso aqui aconteceu. O que que acontece, gente? Eu quero que esse parágrafo fique dentro do meu container. Tá? E como vocês viram, eu cliquei, arrastei e não entrou. Existe, isso acontece, tá? Às vezes, ele não consegue selecionar bem. Mas se vocês quiserem, por exemplo, agora, eu quero colocar ele dentro do meu container. Se eu quiser fazer isso, tem uma maneira também bem legal. Que é, se vocês clicarem nessas três listrinhas aqui, ele está mostrando aqui para vocês a organização desses elementos. Então, vocês estão vendo que aqui dentro do body, eu tenho o meu container, o famoso container. Dentro do container, vocês estão vendo que aqui está mais para adentrinho, eu tenho o título. E agora, o que eu quero é que o parágrafo fique dentro do container. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Ó, vocês vão ver. Eu vou arrastar. Pronto, ó. Tá vendo que ele ficou mais, mais alinhadinho. E se vocês olharem na minha página, aqui também ficou. Tá? Então, eu consegui colocar esse parágrafo dentro do meu container. E se eu quiser editar, mesma coisa, gente. Eu vou clicar duas vezes. Ó, eu não quero esse texto aleatório, tá? Então, eu vou colocar aqui. Este é o, ai, não sei. Planejador de viagens. Vamos organizar todas as viagens no próximo ano. Tá? Coloquei um textinho. Se vocês acharem que não está legal, mais uma vez, gente, é só clicar no textinho. Ó, tá vendo? Até apareceu aqui parágrafo. E se eu quiser, eu posso vir aqui, ó. Vou centralizar ele também. Foi para o meio. Se eu quiser mudar a fonte, deixar ele mais fino. Por enquanto, para mim, ó, vou botar aqui, sei lá, 16 pixels. Assim, um pouquinho maior. Se eu quiser mudar... Ups! Deixa eu botar aqui. Mas se eu quiser mudar... Eu fechei, tá? Isso aqui fecha também. Mas se eu quiser mudar a fonte, eu posso. Posso modificar várias coisas. Então, tudo bem. Adicionei aqui. Isso aqui parece um cabeçalho, né? Até aí, tudo bem. E aí, gente, o que eu vou mostrar para vocês é também uma outra... Por enquanto, está tudo muito simples. Mas, assim, existem outras ferramentas que o Webflow te traz que também ajudam a acelerar essa produção de código, tá? De sites. Eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas que é bem legal. Que se chama Symbols. O que é isso? Então, a gente vai utilizar essa ferramenta cada vez que eu tiver algum elemento, alguma coisa que eu quero que se repita muitas vezes dentro do meu site. Por exemplo, eu não sei se vocês já entraram no site do Airbnb, mas quando a gente abre o site do Airbnb, tem várias caixinhas, né? Com todos os apartamentos que tem, com tudo que existe. Então, se vocês olharem aquilo ali, a estrutura é a mesma, né? Tem uma imagem, tem um título, tem preço. A única coisa que muda é o conteúdo dentro de cada caixinha. Então, é isso que o símbolo cria, tá? Ele cria um padrão e que se eu quiser repetir isso várias vezes, eu posso. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Digamos aqui, olha, eu tenho isso aqui, mas digamos que eu quero criar, eu vou criar uma lista, tá? Com, sei lá, com todas as minhas viagens, tá? Com tudo que eu quero fazer em 2024, 2025. Então, eu vou começar, olha. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar uma div. O que é uma div? Pensa na div como se fosse uma caixinha. É uma caixinha que eu posso usar para englobar várias coisas dentro, tá? E deixar separadinho. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu não vou colocar dentro do container, tá? Eu vou deixar a minha div assim, por enquanto. Mas, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Aqui, deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui. A primeira coisa que eu quero que tenha dentro dessa caixinha é uma imagem. Tá? Vou botar aqui imagem. Por enquanto, ó, ele falou que vai entrar uma imagem, mas ainda não tem, tá? Mas pode deixar assim que eu vou mostrar como é que a gente vai substituir. Então, a primeira coisa que vai ter aqui é isso. Outra coisa que eu vou colocar aqui é um título, tá? Porque aqui, cada um desses aqui, isso. Olha, tem aqui o título. Eu não quero mais que esse título seja tão grande, tá? Eu vou querer ele um pouquinho menor. Isso. Até menorzinho. Beleza. Então, essa div aqui vai ter esse título. E eu também vou ter, vou botar aqui, um parágrafo de descrição. Tá? Aí eu vou botar, ó. Pera aí. Se não funcionar... Beleza. Então, se eu clicar aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou selecionando todo esse quadradinho. Isso aqui está na ordem que eu quero. Tá? Eu gostei que esteja assim. Então, vocês estão vendo que tem elementos aqui aleatórios. E dentro dessa div, gente, eu também posso vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Eu vou achar, tá? Aqui. Tamanho. Size significa tamanho. Então, o que é isso? Eu posso definir qual vai ser o tamanho desse quadradinho. Como vocês podem ver aqui, por padrão, o tamanho do quadradinho é automático. Mas talvez eu não queira que seja isso. Tá? E está tudo bem. Então, eu posso muito bem vir aqui e falar que, sei lá, eu quero 400 na largura. Tá? E vocês estão vendo que agora eu tenho esse quadradinho. Ele diminuiu. Eu poderia até diminuir. Acho que até ainda mais. Ó. E o quadradinho, a partir de agora, ele sempre vai ter esse tamanho. Tá? Ele nunca vai ser... Ele nunca vai ser... maior que isso. Então, como vocês podem ver, isso aqui é um bloquinho que eu criei para... E eu quero repetir isso. Mas, por exemplo, vocês viram que eu demorei em fazer isso. Já imaginou se eu tivesse... Se eu tivesse 20 viagens programadas nesse próximo ano e eu ter que refazer isso aqui 20 vezes, ia dar um trabalhinho. E é bem repetitivo, é bem chato. E o símbolo, ele veio justamente para solucionar este problema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora que está do jeitinho que eu gosto. Eu vou vir aqui nesse menu da direita e eu vou clicar em criar componentes. Eu vou transformar isso aqui num símbolo. Ó, então eu vou dar um nome para ele, tá? Eu vou chamar de viagem. É, eu vou chamar de viagem. E eu vou criar. Tá? Aqui. Criei. Beleza. Então, olha, se vocês olharem aqui, ele até mudou de cor. Ele era azul e ele ficou verde. Tá? E vocês estão vendo aqui que ele está falando que é uma instância. O que é uma instância? Significa que é uma cópia. Tá? Isso aqui é uma cópia de um símbolo. De um quadradinho. E se eu quiser adicionar mais cópias aqui, tudo que eu preciso fazer é vir aqui no menu da esquerda, clicar em componentes e arrastar isso aqui. Por enquanto, eu só vou modificar isso aqui para vocês também olharem como é que eu posso modificar essas coisas aleatórias que eu tenho aqui. Tá? Então, para isso, como vocês podem ver, eu tenho uma imagem aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? A gente pode também adicionar imagens dentro do Webflow. Aham! Se a gente for aqui no menuzinho da esquerda, vocês vão ver que aqui eu tenho esse quadro onde eu posso arrastar imagens aqui. Tá? Eu já preparei algumas imagens para o workshop, então eu vou só arrastar. Beleza! Então, preparei imagens aleatórias, tá, gente? Então tá, minhas imagens estão aqui. Então, agora que eu tenho as imagens, eu posso muito bem vir aqui e isso, eu cliquei duas vezes aqui no quadradinho da imagem, ele está vendo que agora está só a imagem, e eu posso vir aqui e olha, substituir imagem. E eu posso vir aqui e colocar, olha, aham! Substituir, entrou essa imagem. Se eu vier aqui no título, eu posso vir aqui e colocar, sei lá, Cristo reaventou. Tá? E se eu vier no parágrafo, eu também posso fazer a mesma coisa, tá? Eu posso vir aqui e colocar, visitar, o Cristo reaventou e o bairro do Cosme Velho. Beleza. E pronto, gente, tá aqui. Tenho aqui essa instância, tá? De viagem. E aí, gente, se eu quiser ir adicionando mais, eu posso, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu posso muito bem vir aqui. E aí, gente, existe vocês estão vendo que aqui ele tá me dando outra opção de um quadradinho, só que ele tá usando essa palavra Flex. O que é isso, Flex? Significa que se eu colocar quadradinhos aqui dentro, o Flex, né, uma ferramenta de front-end, ele vai organizar esses quadradinhos e como vocês podem ver, eu posso organizar eles horizontalmente ou vertical. Então, por exemplo, eu poderia muito bem vir aqui, ó, ó, aqui tem o Flex e eu coloco esse quadradinho aqui dentro. E aí, gente, se eu quiser outro símbolo, se eu quiser outro componente, eu venho aqui, tananá, olha só, tenho mais um, eu poderia muito bem vir aqui e, sei lá, editar essa imagem, tá, colocar outra, nesse caso, eu trocou as duas, porque faltou uma configuração. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é, eu não precisei mais recriar isso aqui do zero, tá, então a gente também tem essa opção de, eu posso criar um modelinho, tá, de, de, de um cartão, de uma imagem, de algum modelo de alguma coisa e eu posso simplesmente clicar e arrastar, entendeu? Então, como vocês podem ver, isso pode tornar é, a, a nosso desenvolvimento desse site muito mais rápido, tá, eu não preciso mais é, é, recriar tudo do zero, tá, eu posso é, fazer coisas simplesmente clicando e arrastando. Então, isso aqui é uma das grandes belezas do, é, do, do, do Webflow, tá, ele permite que eu faça isso, que eu copie e arraste, copie e arraste. E não precisa necessariamente ser algo simples como isso aqui, tá, eu posso criar coisas mais complexas, tá, então, gente, aqui, ó, ele tá mostrando, quando eu tô com o editor aberto, é uma das funcionalidades que a gente consegue fazer. Então, tudo bem, eu posso criar componentes reusáveis e outra coisa que eu posso criar é o que ele chama de coleção. Aí, o que que é uma coleção? Uma coleção, ela é muito parecida, praticamente igual, a uma tabela do Excel, tá, então, numa tabela do Excel, você tem várias colunas, né, e você tem várias linhas, e cada linha é um dado diferente. Dentro do Webflow, ele também permite você criar isso. E aí, como é que a gente cria esse, essa lista de coleções? Então, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que ela serve, como é que ela funciona. e vou mostrar pra vocês o que que a gente pode fazer com isso aqui, tá? Então, se você vier aqui no Webflow, se eu quiser criar uma coleção, eu preciso clicar aqui, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer. Vocês estão vendo, não tenho nada, então, vamos criar uma nova coleção. E o que que vai ser essa coleção? Basicamente, o que eu quero é, eu quero criar um site onde os meus amigos, onde várias pessoas possam me sugerir lugares para visitar, tá? Então, o que eu quero que eles mandem pra mim é o nome do local e a descrição do local, né? O que que tem que fazer lá? O que que eu posso fazer lá? Então, nesse caso, gente, eu vou colocar aqui que o nome da minha coleção vai ser sugestões, tá? Vou botar em inglês só por um acaso, mas você pode colocar em português como você quiser. E aí, tudo bem, eu falei que o nome dessa coleção é suggestions, é sugestões, e se vocês olharem aqui embaixo, ele tá mostrando pra vocês quais são as colunas que eu vou ter dentro dessa tabela. Então, no caso, ele já te oferece uma coluna assim com um nome, mas vocês podem trocar isso aqui, tá? Se vocês clicarem aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser, eu não vou trocar, mas se quiserem, pode. O slug, gente, a gente não muda, tá? Isso aqui é um campo obrigatório, porque o Webflow, ele usa isso pra saber como localizar essa tabela Excel. Então, isso aqui, pode deixar aqui, não precisa tocar, mas o que eu vou adicionar aqui, ó, eu vou adicionar mais um campo, tá? Eu vou falar que vai ser texto, tá? Vocês podem selecionar qualquer desses tipos aqui, no meu caso, é texto, e o nome do negócio, da minha coluna, vai ser a descrição do local, né? Que é isso que eu quero que os meus amigos enviem pra mim. Se vocês quiserem, vocês podem colocar, pode ser um texto de uma única linha, tipo textos curtos, ou vocês também podem colocar textos longos, tá? Vocês podem selecionar isso aqui, inclusive, vocês podem até limitar a quantidade de caracteres que vão entrar dentro dessa, dentro de cada uma dessas sugestões. Então, no meu caso, eu não vou limitar nada, eu só quero adicionar mais uma coluna, então, eu vou clicar aqui em salvar coluna, Save Field. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho nome, descrição, vocês podem ver aqui que do lado ele já está oferecendo uma previsão, não se preocupem que isso aqui não vai aparecer, tá? O slug, ele é invisível, e pra mim está tudo bem, tá? Eu acho que pra mim está tudo ótimo, então, eu vou clicar aqui em criar coleção. Pronto. Ele criou essa coleção. Então, agora que eu tenho isso aqui, a gente pode testar, então, vamos testar se isso aqui de fato está funcionando. Então, eu vou clicar aqui, nova coleção, nova sugestão, e eu vou colocar aqui que, sei lá, eu vou, uma sugestão, eu vou botar aqui, sei lá, eu sei que eu não tenho essa foto, mas eu vou botar aqui Tailândia. Como vocês podem ver, o Webflow, ele preenche automaticamente e tal slug, vocês não precisam se preocupar. E aí, eu vou colocar aqui, ai, desculpa, gente, visitar as ilhas da Tailândia, tá? Vou botar no texto aleatório. Isso aí. Então, tá, cliquei isso aqui, preenchi tudo como eu queria, então, agora eu vou clicar em criar. E é isso que vai aparecer para vocês, gente. Então, vocês estão vendo que eu criei essa sugestão e ele está mostrando para vocês o seguinte, isso aqui está preparado para ser publicado, ou seja, ele está aqui dentro do Webflow, tá? Ele existe, não se preocupem, mas ele ainda não foi publicado. E, inclusive, o nosso site, ele também não foi publicado ainda, eu vou publicar agora. Então, eu vou voltar aqui naquela telinha de sempre, tá? Vou ficar aqui. E uma das coisas que eu vou, eu vou adicionar aqui vai ser o lugar onde eu vou listar todas as minhas sugestões, tá? Então, antes de eu publicar, eu vou só colocar aqui, eu acho que eu vou colocar um container só para as sugestões, tá? Eu quero separar um do outro, eu não quero que fique tudo igual. E aqui dentro desse container, é só para manter organizado, tá? Mas se vocês quiserem usar tudo igual, pode. eu vou colocar aqui sugestões de viagens, tá tudo certo. E aqui, gente, o que que eu quero fazer agora? Eu quero ir nessa lista onde eu criei a sugestão de Tailândia e eu quero publicar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Se vocês clicarem aqui no mais, vocês vão ver que uma das opções que o Webflow me dá é de importar, de trazer uma coleção. E é isso que eu quero. Então, eu vou clicar aqui, vou jogar aqui, olha, não entrou dentro do container, mas tá tudo certo. O que que eu vou fazer antes de tudo? Ele tá mostrando aqui que eu adicionei uma coleção e ele tá mostrando pra mim que eu preciso selecionar qual é a coleção que eu quero usar. Porque eu posso ter várias coleções, tá? Vocês podem criar quantas coleções forem necessárias. Então, eu vou clicar aqui. A coleção que eu acabei de criar se chama Suggestions. E aí, gente, outra coisa que eu vou modificar e que ele tá mostrando aqui é que ele quer que a gente escolha como é que a gente vai listar essas sugestões. pode ser com duas colunas, pode ser com três, pode colocar quatro colunas. Então, ele te dá várias sugestões. Eu vou usar essa de três, tá? Então, tá aqui. Por mim, tá tudo certo. Eu já setei isso aqui. Eu posso fechar. E como vocês viram, a minha coleção não entrou dentro desse segundo container que eu coloquei aqui. Então, o que que eu vou fazer? eu vou voltar na minha listinha, no navegador e eu vou, ó, tá vendo como ele tá fora desse container? Eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Isso aqui embaixo. Isso. Ó, ele agora, pronto. É isso que eu queria. E aí, como vocês estão vendo, tá? Eu tenho essa lista, mas você deve tá se perguntando, não tá aparecendo nada, o que que tá rolando. Então, eu sei que dentro dessa lista eu tenho duas coisas. Eu tenho o nome e eu tenho a descrição. Então, pra eu mostrar isso aqui, eu preciso selecionar o que que eu vou usar pra mostrar esses dados que estão salvos. Então, pra mostrar isso aqui, ó, eu vou colocar aqui o heading. Eu só vou colocar isso aqui. E olha só que interessante, gente. tá vendo onde tem o texto, que é onde eu poderia modificar isso aqui? Tem um botãozinho roxo. Se eu clicar no botãozinho roxo, olha só, ele tá me mostrando que eu tenho essa lista de sugestões e ele tá falando que dentro dessa tabelinha eu tenho essa coluna name. Se eu clicar aqui e fechar, olha só, já apareceu. Ele puxou esse dado que tava dentro da minha lista e já jogou aí. Então, eu posso fazer a mesma coisa pra descrição. Eu posso pegar aqui, jogar dentro dessa, ó, desse item de coleção. Vocês estão vendo? Ele veio com esse texto aleatório. Se eu clicar nesse botãozinho roxo, eu posso falar que, olha, eu quero pegar a descrição dentro da tabela sugestões. Então, eu vou clicar aqui, olha só. E como vocês podem ver, ele puxou esses dados, tá? Tudo que eu precisei fazer foi conectar, nada mais. E agora, gente, se eu começar a criar outras viagens, ele automaticamente vai inserir mais uma aqui e mais uma aqui e assim por diante. Todas com a mesma formatação. Então, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e agora? O que a gente faz? Como é que publica? Então, gente, eu acho que a maior sacada do Webflow é que, além dele permitir a gente criar o site nesse sistema de arrasta e joga na tela, ele também já publica o seu site, tá? Se vocês vierem aqui nesse botãozinho que está no canto direito, tem aqui o botão de publicar, tá? Se vocês quiserem, isso aqui vai ser publicado dentro do próprio servidor do Webflow, então vocês não vão precisar configurar nada, não vão precisar configurar servidor, a única coisa é, inclusive, e esse aqui vai ser o endereço. Se vocês quiserem usar um domínio próprio, tipo, eu comprei www.viagensdacarla.com.br, vocês poderiam muito bem vir aqui, tá? Se vocês tiverem uma conta paga, tá aí, isso aí é uma opção paga, mas é só vir aqui, colocar o seu domínio aqui, e ele já se encarrega de tudo, tá? Não precisa fazer nada, é maravilhoso. Eu não tenho um domínio, tá? Então, eu vou clicar aqui simplesmente em publicar, ó, vocês vão ver o que ele está fazendo aqui, beleza, e inclusive, gente, agora, se vocês olharem aqui, tem essa setinha. Se eu clicar nessa setinha, ele já abre uma aba no navegador, ó, vou entrar aqui com o meu site. Aqui, vou ter que consertar isso aqui, não se preocupem, mas está aqui, tá? Está publicado, inclusive, se vocês quiserem mandar essa URL para qualquer pessoa, é, dá para, dá para abrir, tá? Ela funciona. Então, está publicado, então, está vendo, é isso que, eu acho que o Webflow, ele realmente avança as nossas vidas, tá? É muito fácil de publicar. Então, beleza, publiquei aqui o meu site, até aí, tudo bem, tá? A gente criou uma coleção, uma tabela Excel. Mas agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Nesse caso, a minha tabela Excel, ela está aqui dentro do Webflow, tá? Ela está aqui. Então, uma coisa que desenvolvedores, a gente sempre se pergunta, é, mas e se der ruim no Webflow? digamos que, sei lá, o Webflow foi hackeado, os hackers apagaram tudo, perdi toda a minha lista de sugestões, ou minha lista de contatos, ou minha lista de clientes. Pode acontecer. É, como vocês viram, né, se até a Microsoft saiu do ar, por que que a Webflow não poderia sair do ar? Então, o que que a gente pode fazer para resolver um problema desses? Tipo, eu quero garantir que todos os dados que eu tenho dentro dessa tabela Excel realmente existem em outro lugar, por um acaso. Tipo, se der ruim, eu tenho isso aqui em outro lugar. Então, existe uma ferramenta, uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o Airtable. O que que é esse Airtable? O Airtable, ele é, ó, vamos dar uma olhada, ele é um site, ele é um aplicativo também amigável aos olhos do usuário e ele permite que a gente construa também tabelas Excel, tá vendo? É, vai ser igualzinho ao Excel, mas que podem ser usados como bases de dados, tá? Então, é fácil de dividir com colaboradores. Então, por exemplo, se você tem várias pessoas numa equipe, você consegue dividir o acesso para as outras pessoas para que elas possam usar os dados que estão aqui. Ela gera, ele tem uma parte de analytics, de análise de dados. Então, assim, ele é uma base de dados, no code também, tá? Eu não preciso saber o que é uma base de dados para poder usar isso aqui. então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é o Airtable, tá? Eu só vou sair daqui, isso aqui é uma tabelinha que eu criei para o workshop, mas quando vocês fazem login no Airtable, essa aqui é a tela que vocês vão ver, tá? Como vocês podem ver, a gente também tem uma área de trabalho. dentro dessa área de trabalho, você pode criar bases de dados, tá? Eu aqui, eu já criei uma base de dados para o workshop, mas eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para criar uma base de dados. É só vir aqui, vem aqui, aqui embaixo tem um botão de criar, vocês podem clicar aqui, e aí, gente, inclusive, o Airtable, ele te dá a opção de você usar uma inteligência artificial para ajudar você a criar uma tabela. Mas eu vou clicar aqui em começar do início para vocês verem algo, porque tem algo que eu queria mostrar para vocês, caso vocês queiram fazer isso aqui em casa, tá? Quando você cria uma tabela, ele meio que te dá as colunas, exemplos, são exemplos, o que não significa que você não possa apagar, você pode, se você clicar aqui nessa setinha, você consegue mexer em várias configurações dessas tabelas. Então, por exemplo, se eu quiser mexer, isso aqui, ele considera toda a tabela como se fosse uma base de dados. Então, só para mostrar para vocês, vocês podem renomear essa base de dados, tá? Dá para fazer aqui workshop, sei lá, e vocês também podem renomear cada uma das tabelas. Como vocês podem ver, eu só tenho uma, mas vocês podem adicionar mais abas aqui, sem problema. E aqui, gente, se vocês quiserem renomear também, clica duas vezes e eu vou colocar aqui, sei lá, nomes, não sei, dados, aqui, pronto. Então, vocês podem renomear isso aqui e quantas colunas, gente, vocês também podem apagar ou renomear. Eu só vou mostrar uma coisa que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado quando vocês renomeiam. Por quê? Se vocês olharem aqui, no exemplo que ele dá, ele te dá uma coluna chamada Assign. E se eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês. Primeiro lugar, tem um bonequinho aqui que ele já está mostrando para vocês que é um usuário e tem um sininho mostrando que, sei lá, quando chegar um novo aqui, vai aparecer uma notificação. Mas por que vocês têm que tomar cuidado? Porque essas colunas, elas têm tipos, elas têm configurações. Por exemplo, essa coluna Assign. Assign. Ela só recebe e-mails de pessoas cadastradas dentro dessa conta. Então, por exemplo, se eu vier aqui e renomear isso aqui, vou botar aqui, sei lá, description. E vocês tentarem salvar alguma coisa aqui, vai dar erro. Por quê? Porque se eu mandar uma descrição, ele vai verificar e vai falar isso aqui não é um e-mail. E não é um e-mail que está cadastrado dentro dessa conta. Então, não vou aceitar. Vai dar erro. Então, o que eu posso recomendar para vocês é quando vocês criarem uma tabela na ArtTable, é melhor, clicar em deletar a coluna. Então, eu vou deletar isso aqui. Deletar. E depois que vocês deletarem, que vocês precisam deletar, piririm, aí sim, adiciona. Então, eu poderia muito bem vir aqui e colocar description. E aí sim, eu vou colocar, olha, dentro dessa coluna eu só vou salvar textos curtos, textos de uma linha só. Tá bom? E aí eu crio esse campo e pronto. Então, se vocês olharem o símbolo aqui, ele está até mostrando para a gente que, olha, dentro dessa coluna só vai entrar texto, não vai entrar mais nada. Então, é o que eu recomendo para vocês. Se vocês decidirem cutucar isso aqui, é melhor apagar as colunas e criar novas do Zé. Tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, eu criei essa base de dados workshop e aqui dentro eu tenho uma tabela chamada dados. Por que eu estou repetindo isso? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho o que eu vou fazer. Tá? Então, como vocês podem ver, hoje eu já criei três tabelas, é porque eu estava testando, mas eu vou usar essa aqui, workshop. Então, vai ficar aqui, vai ficar bonitinha. Ela está vazia, por enquanto, ainda não tem mais nada. Mas o que eu vou fazer aqui? Qual é o pulo do gato? Que é o interessante também do Webflow. O que eu vou fazer aqui no meu site é o seguinte, aqui no meu site, que não está muito bonito, mas tudo bem, eu vou adicionar um formulário. Eu vou adicionar um formulário que os usuários vão poder preencher e vão poder me enviar todas as sugestões de viagens. Eu sei que agora no workshop, a gente está falando de viagens, porque é legal, todo mundo gosta de viagens. Mas, se vocês pensarem assim, na vida real, Carla, quando é que eu usaria uma solução como essa? Cara, isso aqui é bastante útil, principalmente para empresas que estão começando, porque assim, gente, nem toda empresa que está começando tem dinheiro para pagar um desenvolvedor, para pagar um servidor, para pagar, é bastante complicado. É uma empresa que está começando, não pode gastar muito, porque o capital deles não é tão grande assim. Então, por exemplo, algo muito útil, se é uma empresa que, por exemplo, oferece serviços, é criar algo assim para que possíveis clientes possam preencher o formulário e que isso fique cadastrado no Airtable, na base de dados e depois, sei lá, o comercial ou a pessoa encarregada possa entrar em contato com essas pessoas. No meu caso, eu vou cadastrar sugestões de viagem, que é o mais interessante para mim. mas isso aqui, gente, é algo muito, muito útil, principalmente para empresas prestadoras de serviço, não empresas que estão vendendo, mas prestadoras de serviço, é algo realmente muito, muito interessante e um custo baixíssimo, é um custo bem, bem baixo. Então, agora que eu tenho a minha tabelinha no Airtable, como é que eu conecto essas duas coisas? Porque o Airtable, como vocês viram, é um site e o Webflow é outro site. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, vamos ver aqui, gente, antes de mais nada, o que eu vou fazer é, eu vou vir aqui, adicionar elementos e aqui, gente, eu vou inserir um formulário. O Webflow já tem formulários. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar isso aqui bem em cima, ok, da minha lista de sugestões, tá? Então, como vocês podem ver, ele está me dando alguma caixinha para eu mudar algumas coisas. Eu vou chamar esse formulário de Suggestions, tá? O mesmo nome aqui, gente, não precisa trocar isso aqui, por um acaso eu vou colocar Post, que significa que eu vou mudar, eu vou mandar todos os dados aqui por baixo dos panos, ou seja, o usuário não vai ver isso aqui acontecendo. Se vocês clicarem aqui em Success, ele não está mostrando nada, então assim, por enquanto, no formulário, eu vou deixar assim, eu mudei o nome dele, tá? Eu vou fechar aqui. E se vocês olharem aqui, ele também já, ele meio que dá um padrãozinho, mas a gente pode modificar isso aqui, tá? A única coisa que eu vou botar aqui, se vocês olharem aqui, eu estou adicionando uma margem em cima. Em cima do formulário, eu estou adicionando esse espacinho em branco, por quê? Para não ficar muito feio. Basicamente é isso, tá? Eu vou adicionar um pouquinho mais também embaixo. Isso, para não ficar horroroso. E aí, gente, o que a gente precisa prestar atenção? Lembra que eu falei no no Airtable que a gente precisa tomar cuidado com o tipo, o tipo de de dados que a gente está colocando aqui? Aqui é a mesma coisa, tá? Por exemplo, vou fazer de novo, que acho que eu fiz muito rápido. Se eu vier aqui no quadradinho, onde a gente escreve, e clicar na engrenagem, vocês vão ver que ele está falando que esse quadradinho aqui é do tipo e-mail. E isso é um pouco complicado, por quê? Porque se eu não colocar um arroba aqui, ele não aceita. Tá? Ele já faz essa verificação para você. Ele é bem esperto. Então, eu modifiquei para texto, tá? E aqui, onde eu tenho a descrição do quadradinho, eu também não quero que esteja escrito e-mail address, eu vou botar aqui description, tá? Vou botar assim, pronto. Aí é só fechar aqui. Pronto. Então, agora, gente, eu fiz pequenas modificações. Por enquanto, está tudo certo. Tá? Então, eu tenho um formulário onde o usuário pode publicar, me mandar sugestões. O que eu vou fazer agora? como é que eu conecto esse formulário? Porque o que eu quero que aconteça é, a pessoa vai escrever aqui e isso aqui vai chegar aqui. Nessa tabelinha aqui. Tá? Então, se a pessoa escrever ali Peru e colocar aqui visitar Cusco, eu quero que apareça aqui automaticamente. Então, a beleza do Airtable é isso aqui, gente. aqui tem uma aba chamada Automações que parece assustador, eu prometo que não é, mas o que é uma automação? Significa que algo vai acontecer automaticamente quando uma ação acontecer. Então, qual vai ser essa ação? O que eu preciso colocar aqui? A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, aqui no que vai engatilhar isso aqui, o que vai fazer isso acontecer, a gente vai selecionar quando eu receber um webhook. Você deve estar se perguntando, Carla, o que é um webhook? Um webhook, gente, é só um nome complicado para quando a gente conecta duas coisas diferentes, que é o que está acontecendo aqui. eu estou conectando o webflow com o Airtable, tá? E o que vai acontecer quando eu receber esse webhook, quando eu receber essa ação? O que vai acontecer é que eu vou criar algo, eu vou criar, peraí, já, isso aqui não está, aqui, eu vou criar um novo, uma nova linha, eu vou criar um novo dado, tá? Assim que eu, essa conexão acontecer, eu vou criar algo. Então, aqui, gente, ele abriu esse menu do lado, tá? Que a gente vai configurar aqui, que ele vai falar exatamente o que que vai, o que que precisa acontecer. Então, eu vou criar uma nova linha na minha tabelinha, tá? E aqui, gente, aqui é a parte principal. Ele está falando que eu preciso selecionar a tabela que eu criei, que é dados, tá? Caso vocês não lembrem, gente, vocês sempre podem voltar aqui, tá? Ó, dados, é essa tabela aqui, e vocês podem voltar para automações, não tem problema. Então, eu selecionei a tabela dados, e agora eu preciso selecionar quais colunas eu quero criar. Então, aqui, eu vou colocar aqui, o nome, então, eu vou inserir um nome na coluna nome, e eu vou inserir a descrição na coluna descrição, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. E aí, gente, aqui, por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Por quê? Porque aqui no Webhook, a gente não precisa mudar nada, tá? Ele já está configurado para a gente, mas se vocês olharem aqui, ele gerou essa URL. O que que é isso aqui? Esse aqui é o Webhook, ou seja, ele criou essa conexão, então, tudo que eu preciso fazer é copiar, tá? Eu vou copiar essa conexão, e agora eu preciso colocar essa conexão dentro do Webflow. Como é que eu faço isso? Vamos vir aqui, a gente vai clicar aqui nesse menuzinho aqui lá no topo, tá? E aqui a gente vai ir nas configurações do site. Eu vou clicar aqui, piriri, piriri, tá? Ele abriu um monte de coisas, tem uma lista interminável, não se preocupem, a gente precisa selecionar essa aqui, apps e integrações. Então, eu vou selecionar isso aqui, a gente pode integrar um número de serviços, como vocês podem ver, mas o que eu vou integrar vai ser um webhook, que é o que eu criei lá do outro lado. Então, eu vou vir aqui, eu vou falar que essa conexão, esse envio vai acontecer quando o usuário clicar no botão do formulário, clicar em enviar, tá? Vou colocar aqui, e aqui ele está pedindo para a gente colocar a URL do que eu copiei da essa URL que eu copiei aqui, ele está pedindo basicamente para fazer isso. Então, agora que eu tenho isso aqui, eu vou clicar em adicionar o webhook, beleza, peraí, acho que não, eu adicionei duas vezes, peraí gente, eu vou apagar só porque eu tenho medo de dar erro, tá? Eu achei que não estava carregando, e eu cliquei no botão duas vezes, então só por um acaso, vamos apagar, tá? Isso também é outra coisa, gente, ó, vou copiar de novo, se alguma coisa não sair do jeito que vocês quiserem, a melhor coisa é prevenir erros, então tá, quando o usuário enviar o formulário, vai ser essa URL, vamos criar esse webhook, tá aqui, gente, agora sim, eu uma vez só, não tá duplicado, então agora que eu tenho isso aqui, eu vou clicar aqui em publish, eu vou publicar isso aqui, então ao mesmo tempo que ele tá salvando esse webhook, ele tá atualizando a minha página, tá, então se vocês vierem aqui, ó, ó, o formulário apareceu, tá tudo aqui, por enquanto tá tudo certo, tá, se vocês quiserem voltar pro dashboard, é só clicar aqui, ele volta sempre pra essa página, e é só abrir o site que a gente tá usando pra editar de novo, tá, não tem problema nenhum, então tá, gente, então eu conectei o Airtable com o meu site, só que que acontece, gente, eu criei isso aqui, tá, mas eu preciso testar, eu testar pra ver se isso aqui, de fato, tá funcionando, e como é que a gente testa algo como programadores, usando, existem maneiras, existem outras maneiras de usar, mas a mais simples, e a mais eficiente é, abra o seu site e teste isso aqui, então eu vou preencher esse formulário, tá, e eu vou testar, então, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu vou viajar pro Peru, e eu quero, peraí, conhecer, Matthew Piction, tá, e Cusco, beleza, então tá, vou clicar aqui em Submit, enviar, ok, foi pra algum lugar, pra onde é que foi, vamos ver se foi pro Airtable, é isso que a gente quer testar, né, então aqui, gente, logo aqui, eu tô com isso aqui selecionado, Webhook, eu vou clicar aqui em testar, porque se tiver funcionando, olha, se tiver funcionando corretamente, eu vou ver a mensagem, deu certo, sucesso, e se vocês olharem aqui, ó, aqui, eu sei que o site, ele tem essa coluninha, né, mas se vocês olharem aqui nessa coluninha da direita, ele tá mostrando que o Webhook funcionou, que essa conexão funcionou, e se eu clicar aqui no Body, peraí, eu vou se trocar, vocês estão vendo que, ok, entrou muita coisa, nomes estranhos, números estranhos, não se preocupe, o que a gente tem que clicar aqui é em Data, e olha só, gente, quando eu clico em Data, aparece exatamente o que eu escrevi no meu formulário, tá aparecendo Peru, e tá aparecendo a descrição, Conhecer Match Picture, ótimo, então, por enquanto, esses dados chegaram aqui no Artable, então, como é que eu faço para pegar isso aqui, e trazer para o meu formulário? Vai ser aqui, agora que eu já testei, agora que eu já recebi, eu vou vir aqui, em criar um novo record, tá, vocês estão vendo que é assim, continua selecionado o que eu tinha, tá aqui minha tabelinha dados, eu vou falar aqui, dentro dessa tabela, onde que eu vou adicionar, essas informações do Webbook, ó, apareceu aqui, então, aqui, ó, eu vou clicar no Body, que é a mesma coisa que eu tinha aqui antes, vou clicar aqui, dentro do Body, tem essa parte aqui, que diz Data, e aqui, gente, se o campo, se a minha coluna é nome, eu vou colocar o nome, e eu vou fazer a mesma coisa com a descrição, eu vou vir aqui, vou selecionar o Body, Data, Descrição, tá, então, eu estou falando exatamente, olha, quando eu receber os dados desse formulário, é aqui, são dentro dessas colunas que eles vão entrar, isso aí, gente, se vocês quiserem, vocês podem até criar, falar para ele, olha, não cria nada ainda, mas testa, para ver se vai entrar no lugar certo, então, eu vou clicar aqui, ó, Criar um Preview, vamos ver aqui, olha só, então, nessa, nesse teste que ele fez, parece tudo certo, ó, ele conseguiu criar, mesmo que seja momentaneamente, e, tá certinho, eu estou aqui com o nome do país, entrando em nome, e a descrição, entrando em descrição, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, em criar, de fato, criar esse dado, dentro da tabela, tá, e aí, eu posso clicar aqui, Run Test, e agora, ele realmente criou, tá, vocês vão ver, ó, ele realmente vai criar o dado, dentro da tabela, então, deixa eu dar, uns segundinhos, Ai, desculpa, gente, tá, então, o que ele está me mostrando aqui, gente? Então, uma das coisas que programadores também sempre fazem, é a gente ler tudo, tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, a sua automação não está ligada, ou seja, você configurou, mas ela, você não ligou, então, ele já está te dando a opção, ó, liga, vou clicar aqui, e olha, inseriu, inseriu, então, vocês estão vendo, isso aqui veio do formulário do Webflow, e eu consegui inserir, numa tabela, que não está no Webflow, tá? Então, se o Webflow amanhã, é, ficar fora do ar, se alguém hackear, apagou tudo, isso aqui está salvo em algum lugar, tá? Está logo aqui, conhecer. E, gente, caso vocês queiram ligar a automação, é aqui, tá? Esse aqui é o botãozinho que eu esqueci de apertar. Então, vocês podem ver, essa conexão, ela já foi testada, ela está funcionando, e ela está ligada. Até aí, está tudo certo, né? Então, gente, eu vou mostrar uma outra ferramenta aqui, que, ó, é isso aqui que a gente fez. Uma outra ferramenta, porque vamos pensar aqui, tá? Digamos que eu tenho um time de comerciais, tá? Na minha empresa, e eu quero o seguinte, eu quero que os clientes se inscrevam no site, ó, vou dar um refresh aqui. Eu quero que os clientes se inscrevam no site, pedindo mais informações, mas eu quero que os dados apareçam aqui, que é o meu caso, tá? No meu caso, eu gostaria muito que os meus parentes e familiares preenchem o formulário, me deem sugestões de lugares para conhecer, mas eu quero que pegar os dados do Airtable e trazer de volta para o Webflow, tá? Trazer aqui. Dá para fazer? Dá para fazer, gente. Sem código, entendeu? Não precisa. Então, o que que eu vou usar para fazer isso? Agora, eu estou fazendo o caminho inverso. Então, o que que eu fiz? Eu mandei os dados daqui para o Airtable, tá? Mandei para cá, é isso que eu mandei. Agora, o que eu quero fazer é pegar os dados dessa tabelinha aqui e mandar de volta aqui no Webflow, ou aqui dentro dessa lista que a gente criou mais cedo. Então, a gente vai aprender a fazer isso sem precisar se estressar, entendeu? Então, o que que eu vou fazer aqui? Então, a gente já fez isso aqui, pá, 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 integramos. É esta ferramenta que eu vou usar. O que que acontece? O Airtable, ele permite que a gente conecte o Webflow com o Airtable, assim, para mandar coisas do site, para a tabela. Mas, para mandar coisas da tabela para o site, de volta, ele não tem uma solução para isso. Mas, não tem problema, gente. Por quê? Porque eu vou usar essa ferramenta chamada Zapier, ou Zapier, podemos chamar como quisermos, estamos no Brasil. Então, o que que a gente vai colocar aqui? O que que é isso aqui? Basicamente, o Zapier, ele conecta serviços, ele conecta sites. Então, vamos ver do que se trata? Eu estou com a página do Zapier aberta, tá? Está tudo aqui. E aí, gente, eu sei, é muita informação. Mas, gente, dá para conectar quase tudo, tá? Você pode conectar, olha, o Gmail com uma tabela do Google Sheets, você pode conectar o Facebook com uma tabela do Google Sheets. Dá para fazer, gente, literalmente, quatro milhões de coisas aqui, entendeu? Ele realmente é muito bom conectando sites. Então, como é que vai funcionar isso aqui, gente? Vai funcionar da seguinte maneira, tá? Cada vez que a gente cria uma conexão, o Zapier, ele chama isso de Zap, tá? Então, agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero conectar o Airtable para mandar coisas para o Webflow. Então, para fazer isso, a gente cria um Zap, que é isso aqui. Então, é só clicar aqui no botãozinho, tá? E a gente vai escolher eu quero criar um Zap. Então, vai vir aqui. E aí, vocês vão ver que ele vai fazer isso aqui. Essa coisa é complicada, não se preocupem, tá? Porque, em primeiro lugar, ele tem uma inteligência artificial e, eu já digo para vocês, eu testei essa inteligência artificial aqui, funcionou certinho, tá? Ele, eu testei justo com esse exemplo, de conectar o Airtable com o Webflow, ele criou certinho esse Zap. Mas, só para mostrar para vocês como é que eu criaria esse Zap, tá? Então, basicamente, a gente sempre tem que pensar de onde vai começar. Então, esse Zap, ele vai, essa conexão agora, começa do Airtable para o Webflow. Então, vou clicar aqui, ó. Então, vou falar, vai começar no Airtable, tá? E aí, gente, aqui, ele já vai começar a mostrar para vocês qual é, ok, quando é que essa conexão no Airtable vai começar. Então, eu vou falar o seguinte, olha, cada vez que eu tiver uma nova sugestão, eu vou começar essa conexão, tá? Eu vou clicar aqui, New Record, Parará, eu vou clicar aqui em continuar. Aqui, gente, como vocês podem ver, eu já estou conectada. Se vocês não estiverem conectados, se for a primeira vez que eu estou fazendo isso, ele vai pedir para você logar, tá? E aí, é muito simples, ele vai mostrar uma telinha, vocês colocam o e-mail do Airtable, a senha, e vai tudo certo. A única coisa que eu vou fazer, gente, é eu vou reconectar. Por quê? Porque eu estava fazendo uma outra, um outro workshop mais cedo, e o que acontece? Eu estou usando uma versão grátis do Zapier, tá? Então, eu só posso subir uma base de dados. Então, basicamente, o que eu quero aqui é subir a base de dados que eu criei no Airtable, tá? O workshop. É como se eu estivesse fazendo um F5, um refresh. Então, eu vou colocar aqui, pode acessar, vou deixar o Zapier acessar isso aqui. Beleza, acessou. Vou clicar em continuar, tá? E aí, no continuar, o pico não foi. Eu, hein? Aí. Então, dentro do continuar, agora, a gente está na terceira parte, que é o Trigger. Então, ele está perguntando para a gente qual é a base de dados. Então, se vocês olharem aqui, a minha base de dados é aquela que eu criei, o workshop. ele está perguntando qual é a tabela que eu quero usar. Eu quero usar a tabela dados, que é onde eu guardei as minhas coisinhas. Esse campo aqui, gente, é opcional, tá? Ele simplesmente está falando que se vocês quiserem, vocês podem limitar a quantidade de dados que vão ser vistos. Eu não quero limitar nada, então está tudo certo. E aqui, ele pergunta se dentro dessa tabela você tem arquivos, arquivos anexos. Eu não tenho nenhum arquivo, então, para mim, está tudo certo, tá? Então, eu vou clicar em continuar. Beleza, ele está testando. Olha, então, o que ele está falando aqui? Que ele vai testar se essa conexão começou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ir dentro da minha tabelinha aqui e ele vai procurar algum dado. E ele vai puxar isso aqui. Então, vamos ver aqui, testar. Tá? E olha só, gente, ele achou. Ele achou exatamente o que eu tenho dentro da minha tabela do Airtable, que é Peru, Conhecer MatchPict e Cusco. Então, eu vou clicar nisso aqui, tá? É o último que eu criei. Se vocês olharem no meu Webflow, eu vou clicar aqui para vocês verem, não tem Peru. Tá? Isso aqui ainda não chegou aqui, mas vai chegar. Então, tá. Então, eu vou falar, ó, eu quero pegar esse último aqui. E agora, gente, ele está mostrando o seguinte, tá? Você já pegou a sua tabela, moça. Para onde você vai mandar isso aqui? Então, eu vou falar que eu vou mandar para o Webflow. E a mesma coisa, gente, ele está falando o seguinte, tá, você vai mandar para o Webflow, moça, o que você vai fazer ali no Webflow? Ai, socorro, tá. Ele está mostrando várias opções, criar item, é, nananã, nananã, o que eu quero é um desses dois, tá? Vocês podem escolher. Qual é a diferença deles? Se eu selecionar criar item, ele vai criar isso aqui, lá naquela coleção, mas ele não vai publicar, tá? O que é, de certa maneira, é uma opção segura. Por quê? Já imaginou se alguém entra no seu site de bobeira e resolve colocar lá um monte de coisa, nananã? Se você estiver trabalhando em uma empresa normal, talvez essa não seja a melhor opção, talvez seja melhor você clicar aqui em criar item e aí, todos os dias, você entra no Webflow e você verifica que não tem nada absurdo, tá? Eu vou selecionar, vou selecionar isso aqui, criar item, tá? Então, tá, ele vai criar as coisas lá. Como vocês podem ver, o meu Webflow já está conectado, porque eu estava fazendo outro workshop, mas se não tiver, é o mesmo rolê, gente, ele vai pedir para vocês fazerem o login, vocês colocam lá o seu e-mail, do Webflow e vai dar tudo certo, tá? Só por um acaso, aliás, não, eu tenho que reconectar, eu tenho que adicionar esse site que eu criei agora. Aqui, reconectei, vou selecionar o site que eu estou usando, que é esse, é o Trip Planner, vou autorizar o Zapier para usar esse site, vou clicar em continuar, vai, então tá, vou botar aqui, site, Trip Planner, e aí, gente, eu selecionei o site, aqui, ele está falando para eu selecionar a coleção, se vocês olharem aqui, o nome da minha coleção é Suggestions, tá? Então, caso vocês esqueçam, vocês podem consultar aqui, então, vou vir aqui, vou procurar aqui, o nome da minha coleção é Suggestions, tá? Beleza, tá aqui, até aí tudo bem, se vocês olharem aqui na descrição, olha, peraí, deixa eu tirar isso daqui, aqui, olha, ele já puxou os campos que eu tenho dentro da minha coleção, tá? Então, quando eu clicar aqui, dentro de descrição, ele está pedindo para a gente selecionar o que que vai entrar na descrição, que é esse aqui, tá? E dentro do nome, peraí, deixa eu tirar isso aqui para vocês verem, ai não, ó, coloquei tudo no mesmo lugar, não é para fazer isso, então, eu vou apagar isso aqui, deixa eu sair, ó, dentro da descrição, vai entrar a descrição, dentro do nome, eu sei, não é a melhor, vai entrar o nome, o Slug, eu não vou preencher, porque isso aqui é o Webflow que vai preencher automaticamente, tá? Aqui, gente, ele te dá algumas opções, por exemplo, quando ele criar isso aqui na Webflow, isso aqui pode ser criado como arquivado, tipo, como numa pasta separada, eu não quero isso, tá? Então, eu vou colocar aqui falso, tá? Eu não quero que entre na pasta arquivada, eu quero que entre na lista normal. E vocês também podem criar essa sugestão nova como se fosse um rascunho, que já é um pouquinho diferente. Eu também não quero isso, eu vou colocar falso, tá? Eu quero que entre como um item normal. E aí, eu vou clicar em continuar, tá? Beleza, então, ele está mostrando que lá no Webflow, lá naquela lista, eu vou colocar a descrição, eu vou colocar nome e vai entrar, o que vai chegar lá vai ser mais ou menos isso, tá? Então, vamos testar, vamos testar, gente, tem que testar tudo, porque é isso, gente, é a vida, a gente vai testando e vai vendo. Olha, deu verdinho, tá? Deu verdinho. Vamos publicar, então. Então, demora um tiquinho de nada, mas vai, vai entrar, vai dar tudo certo. Olha só, essa conexão do Airtable com o Webflow, tá on, tá? E agora, a gente pode autorizar, olha, manda esses dados para lá. Então, vou botar aqui, transferir dados, tarará, 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 iriririri. Então, dá um tempinho para ele, tá? Ele tem que pensar um tiquinho. Beleza. Por que que tem quatro dados? Não sei, vou dar uma olhada, mas aparentemente está tudo funcionando. Como é que a gente vai saber? Muito simples. Eu vou voltar aqui, vou sair lá do Collections, tá? Só para refrescar a página. e aí eu vou clicar aqui de novo e eu vou clicar aqui de novo. Olha só, gente, aquele dado peru que eu tinha preenchido no formulário, mandado para o Airtable, voltou. Ele voltou e ele não está publicado, tá? Então, gente, eu só queria mostrar essa parte assim para vocês porque muitas vezes, né, eu vejo que alguns alunos meus eles selecionam essa opção de criar item e aí não aparece nada do site, eles entram em pânico e falam que não deu certo, não deu certo. Não, está dando certo, tá? O dado voltou aqui, ele só não está publicado, tá? Se vocês clicarem na outra opção que é criar item live, ele vai entrar automaticamente. e se vocês olharem aqui, gente, eu posso até clicar aqui, ó, e está tudo certinho, tá? Peru, conhecer Machu Picchu, entrou de boas. Então, se não está publicado, o que eu tenho que fazer? Eu preciso vir aqui e publicar, tá? Então, eu vou publicar aqui, tiriri, publicou, vamos dar um refresh? três mil anos depois. Eita, tá demorando? Como está isso, gente? Vamos esperar um pouquinho aqui. Ui! O que é isso, gente? Não, espera aí, será que mudou? Acho que mudou a URL. Ah, mudou a URL, gente. Desculpa, mudou a URL, mas se vocês olharem aqui, entrou Peru, Tailândia já tinha aqui. Se vocês olharem, o site, ele está organizando isso aqui de uma maneira correta, tá cada um dentro de uma coluninha e conforme as pessoas forem publicando mais coisas, vai entrando, entendeu? Então, poderia muito aqui colocar aqui, ir curtir férias de inverno em Santiago, clicar em submit, e aí se eu voltar lá na minha coleção, como vocês viram, o meu, o meu, a minha conexão não está criando as coisas lá, mas foi uma, foi uma, foi uma, tem que dar um refresh, tá? Foi uma opção, eu escolhi isso, poderia ter escolhido outra coisa, mas se eu der um refresh aqui, tem que esperar um tiquinho, porque assim, gente, a gente está usando, peraí, deixa eu voltar aqui, daqui a pouco, daqui a pouquinho vai chegar. Então, isso também é outra coisa importante de mostrar para vocês, vocês viram que o Peru, ele entrou, mas o que que acontece? Às vezes, o, como a gente está usando serviços terceirizados, né, o Zapier é um serviço terceirizado, ele demora às vezes alguns segundos, se não alguns minutinhos, tipo um, dois minutinhos para aparecer aqui, tá? Que é o que provavelmente está acontecendo. Mas, gente, se não entrar assim de cara, espera um pouquinho, sabe? Espera um pouquinho, vai entrar e vai funcionar, tá? Então, é isso, também quando a gente usa serviços terceirizados, às vezes pode demorar um tiquinho. O bom, gente, é que também, também tem que levar outra coisa em consideração, eu estou usando uma conta grátis. Então, como vocês devem imaginar, eu não devo ser a maior prioridade do Zapier, né? Ele deve estar priorizando clientes pagos. Mas, é isso, tá? Vai chegar, não se preocupem. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, é, o que a gente pode tirar de conclusão? Como vocês viram, eu não preciso saber tanto código assim para usar essas ferramentas, então, é fácil de usar, é fácil para treinar membros, então, se eu quiser treinar, mas alguém dá para treinar, sabe? Dá para atualizar muito rapidamente e eu posso integrar o Webflow com vários outros serviços para fazer coisas complicadas para mim. Quais são os contras? Como vocês podem ver, eu tenho uma dependência de serviços terceirizados, como é o Zapier, tá? Então, como vocês podem ver, o Zapier, ele também implica em um certo custo. Então, é uma questão da empresa calcular quanto é que custa contratar um desenvolvedor, quanto é que custa contratar um servidor e quanto é que custa contratar esses serviços aqui. Pode ser que valha a pena, pode ser que não. É uma questão de cálculo. e, como você pode ver, um encontra que, assim, o SEO, tipo, toda a configuração para que o seu site apareça no Google, talvez não sejam as melhores. Mas, por outro lado, gente, não tem um desenvolvedor por trás disso. Então, é algo a ser esperado, tá? E, então, exagam um dos contras. Como vocês podem ver, eu consegui terminar meu appzinho, tá funcionando, tá mais ou menos legal, tá? Então, gente, como vocês podem ver, uma página de no code onde a gente integrou dois serviços diferentes e que não deixa nada a desejar, tá? Para casos simples, que um, uma base de dados tradicional, entendeu? Do que um site tradicional. Então, gente, eu espero que tenha sido proveitoso, eu espero que vocês tenham gostado do workshop. Eu vou chamar a Milene para, eu não sei se ela vai, eu não sei se ela vai se conectar aqui, pode ser que sim. Então, deixa eu botar aqui, mandar mensagem para ela. Só um minutinho, gente. Ela está entrando aqui, gente, eu acho que ela vai entrar para se despedir de vocês, eu vou deixar para a Milene, Milene, é tudo seu. Desculpa, eu estou fofocando aqui com a galera. Então, gente, muito obrigada, Carla, para esse ótimo workshop. Carla, eu vou encerrar, mas eu vou concluir, mas talvez você pode olhar o chat, eu vi várias perguntas para você, talvez você pode selecionar as mais importantes para responder. Mas do meu lado, eu estou vendo que tem várias outras, tem novas pessoas aparecendo, então eu vou lembrar de novo que se você gostaria de entrar na turma de outubro que vai começar logo, logo, você pode tirar um desconto de dois mil reais, dois mil reais, é super interessante e isso é só no caso se você completa a matrícula até dia 31 de agosto. Lembrando de novo que tem um trabalho preparatório para fazer antes do bootcamp, então se você pode se matricular em agosto e trabalhar em setembro, outubro sobre o trabalho preparatório e depois entrar em outubro, perfeito, você está super pronto para o bootcamp, seria ótimo. E lembrando também que o próximo evento dessa vez não vai ser online, vai ser presencial nas escolas de Rio e São Paulo e vai ser o Brunch and Code um dia onde a gente vai tomar café da manhã juntos e depois a gente vai ter uma aula de programação. É super legal e você pode ver todas as informações no nosso Instagram, tudo isso. Carla, você viu algumas perguntas que você achou interessante para responder ou está tudo ok? Ah, ela está me ouvindo. Carla, est-ce que tu as visto no chat as perguntas que você vai responder? E você viu no chat perguntas que você vai responder? responder? Não, não. Tá. Você viu que a pergunta no chat não tem? Não está vendo? Não tem pergunta no chat? Arapenas? Arapenas? Gente, eu estou vendo agora que tem algumas perguntas no chat. Tá, então deixa eu ver uma aqui. Obrigada, Ian. Então, respondendo algumas perguntas. As ferramentas no code são mais eficientes? Eu não acho que sejam mais eficientes. O que eu acho do WordPress é o seguinte. Para muitas das coisas que eu fiz agora, por exemplo, hoje, de salvar, sei lá, salvar uma base de dados, criar um template, você precisa de fato saber PHP, saber HTML e saber CSS. Então, assim, isso implica em ter um conhecimento maior sobre código. Então, não é tão intuitivo quanto um Webflow. Entendeu? Você vai precisar saber muito mais. Então, essa é uma questão. Então, assim, eu acho que o Webflow é para um desenvolvimento realmente muito, muito rápido e que atenda pelo menos a necessidade básica, sabe? Eu acho que com certeza vai ir mais rápido que o WordPress e mais intuitivo também. Então, o Wix é a versão brasileira do Webflow. Está aí. O Wix é uma ferramenta no code. Eu nunca usei o Wix muito a fundo. Eu não sei se dá para conectar com outros serviços, eu imagino que sim, ou pelo menos alguns, mas sim, o Wix é uma ferramenta no code. Aí, o Gabriel falou, posso adicionar arquivo .css ou JavaScript? Então, para o JavaScript, eu acho que, tenho quase certeza, o Webflow, ele tem algumas animações que é como se fosse um JavaScript já pronto, sabe? Do tipo, ah, eu quero criar um menu que tenha um drop-down. então, isso aí já está configurado, você nem precisa adicionar um JavaScript. Quanto adicionar alguns arquivos JavaScript, eu acho, não tenho muita certeza, mas eu acho que não. O que ele permite a gente fazer, se você tiver uma conta paga, você pode exportar o código, css, JavaScript, HTML, do Webflow para outro lugar. Ele permite fazer. Agora, colocar, inserir lá dentro, eu tenho quase certeza que não. Exatamente, o Ian respondeu. Então, eu acho que não. Tá? Symbols seria o React. Ian, sabe o que é o Symbols? Eu não sei se você já usou o Bootstrap, ele é um componente. Ele é um componente de front-end já pronto, mas o React, ele já é um passo além. Por quê? Porque você pode ter componentes feitos só de HTML e CSS, né? Já o React, ele tem JavaScript por baixo dos panos, ele já usa tecnologias mais avançadas, como estado. Então, é mais simples que isso. É como se fosse o Bootstrap. É algo assim, que já tem componentes pré-prontos para você usar. E sobre a aula de no-code, geralmente não. A gente não dá aula de no-code, porque o nome do curso é desenvolvimento web, então não dá. Mas o que às vezes acontece é, às vezes, tem algum aluno que quer criar algum projeto muito rápido, aí eu mostro mais ou menos como é que funciona no-code, sabe? Nas horas livres, mas no desenvolvimento web é código mesmo, tipo, vai ter código real. Então, é isso, gente. Os arquivos fontes do site, sim. Então, Gabriel, você pode exportar os arquivos. Se você tiver uma conta paga, você pode baixar esses arquivos e usar como você quiser, tá? Eu só não acho que ele vai deixar você inserir, mudar eles e subir eles de novo, mas você pode baixar os arquivos. Ah, tá. Vou mostrar, olha, vai ter sogras criando sites. adoro, gente, adoro. Por favor, e é isso que eu quero ver na vida. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha respondido as perguntas. Muito bem, galera, a gente já abusou demais desse aí o tempo. uau! O meu não sai! O que é isso? Aconteceu do nada? Não, o meu não funciona. O meu não tem essa funcionalidade ativada. Eu sou para os escolhidos. Ok, do que, gente, nós vamos num outro evento no Vagum. Continua aprendendo, continua programando. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.